Abertura eee Abertura ospip i desmys Um, um ospip ios um Il tu j' Hawk Atenção Muito bom! Ura! Ura! Achei o que eu venho! Achei o que eu venho! Vem! Ei! Ei! Saem ajeita! Eu não vou para você! Vamos! Vamos! O que está indo! O que está indo! Tchau, tchau. 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 Tchau.